Meio Ambiente, Sustentabilidade, Arte e Cultura marcam a nova edição do Projeto Xerimbabo. O evento será realizado entre os dias de 18 de outubro a 11 de novembro no Centro de Biodiversidade da UZIPA. Em 2023, o Xerimbabo recebe uma novidade aí, Gisele. Que novidade é essa, Gisele? Nico, vamos falar de coisa boa agora. Este ano, o Projeto Xerimbabo recebe o Projeto Ciclo Cênico Arte em Movimento, que apresenta um espetáculo teatral, a máquina do tempo, contação de histórias e workshops de danças urbanas, jogos e maquiagem. Professores, alunos, associações, organizações não governamentais, empresas e também as famílias e todos os grupos que quiserem podem participar das atividades gratuitamente de terça a domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde, mediante agendamento prévio. Olha só, mas é preciso fazer as inscrições para essa participação no site usiminas.com.br. As sessões de quinta-feira vão contar, inclusive, com intérprete de Libras, Nico. Então, olha só, programação boa para a família, para as escolas. A gente sabe que a UZIPA tem muitas atividades, lá dentro tem o zoológico, tem várias coisas ali para se ver. E quando acontece o Projeto Xerimbabo, é certeza de muita atividade para a criançada e também para a família, Nico. E sim, aí a coisa é boa. Rapaz, eu não conheço lá até hoje, você acredita? É, vou combinar com a Gisele lá, uma ida lá.